Além da beleza, a mulher moderna quer praticidade e economia. E as frutas são mesmo uma dádiva da natureza. Gostosas, perfumadas e nutritivas, enfeitam com sua exuberante beleza qualquer mesa ou aparador. Vamos ver agora como usá-las em arranjos diversos. Nesta bela vasilha transparente, coloque frutas de todos os tipos. Por baixo, coloque as mais pesadas, como mamão, maçãs, peras e por cima pêssegos, morangos e uvas. Vá harmonizando as cores. O toque final é dado com galhos de era, tão simples e tão bonito. Veja como a mesa ficou lindíssima com este arranjo. Qualquer base serve para fazer arranjos de fruta. Observe a criatividade destes pequenos e delicados arranjos feitos com base de melão. Aqui, outro muito original, feito com abóbora. Encha um cesto com frutas diversas e de todas as cores. Com simplicidade, confiando apenas na beleza das frutas, você faz um belo arranjo. Até mesmo, num simples e rústico balaio, você pode improvisar este arranjo. Vá dispondo folhas de samambaia, forrando bem. E no centro, coloque dois vasinhos de flor. Aqui, foram usados ciclâmens vermelhos. A seguir, coloque uvas em dois tons. Numa simples bandeja, coloque todas as frutas que você tem em casa. Melões cortados ao meio. Mamão. Vá compondo a bandeja com carinho. Acrescente outras frutas coloridas. O resultado é sempre uma gostosa surpresa. Este aqui foi feito para aguçar mesmo o apetite. Neste canto, um arranjo inusitado de frutas diversas estão ao alcance dos olhos e das mãos. E decoram com sua exuberante beleza o ambiente. Uma festa para o paladar. Para quem gosta de decorar, há sempre um motivo e uma ocasião. São pessoas de bem com a vida, que expressam a felicidade em tudo o que fazem.